Em São Paulo, o Conselho Regional já aplica um teste aos estudantes de medicina. Vamos saber os resultados e acompanhar as críticas à expansão indiscriminada de faculdades em todo o país. A má qualidade das escolas hoje é um drama na vida, inclusive, dos alunos e das famílias. Nós temos escolas, e não são só as privadas, existem escolas públicas também, que, por conta dessa expansão, não tem um campo de prática, não tem um posto de saúde ou um hospital credenciado. Nós temos alunos hoje vagando no Estado de São Paulo à busca de um hospital para estagiar nos últimos dois anos da faculdade, que são internato. Então, são situações dantescas, inimagináveis, que acontecem hoje, para que alunos não só de universidades privadas, mas públicas, também consigam concluir o curso, porque eles estão caminhando pelo Estado, tentando encontrar um local onde concluir o que é, talvez, a etapa mais importante do curso, que são os últimos dois anos, onde ele está o tempo todo junto dos pacientes e exercendo e praticando sob supervisão. Se estabelece, realmente, o pensamento comum de que, após a proliferação indevida das escolas médicas nesse país, sem a distribuição necessária, sem a observação das qualificações indispensáveis ao ensino médico, muitas vezes, em Estados que não necessitariam de nenhuma escola a mais, até já tem mais escolas do que precisariam, isso deixa claro, evidente, que houve interferências na autorização dessas escolas. Interferências que, óbvio, não nos cabe aqui, em momentos de oficialização de opinião institucional, colocar de forma insegura ou imprecisa. Mas há interferência e essa interferência precisa ser estudada, identificada e coibida, para que não continue a haver esse tipo de distorção na autorização das escolas nesse país. E expor a universidade, expor a faculdade que não aprova ninguém, deixar com que aquela faculdade não tenha crédito, porque o aluno, quando for prestar o seu vestibular, ele vai pensar muito bem, eu quero ser um médico ou eu quero ter um diploma para me virar na vida? Eu tenho uma filha que está no sexto ano de medicina, 22 anos. Eu fico olhando para ela, uma menina. O desespero deles é a residência médica. É engraçado, eu falei, no sexto ano, era o ano que todo mundo queria aproveitar o máximo. Hoje, o sexto anista não está preocupado com o sexto ano, ele está preocupado com a prova de residência. Eu acho que esse é um dos equívocos que está acontecendo. A residência virou o passaporte para que o médico possa exercer. A residência é importante? É. Agora, o residente, ao longo desse tempo, ele está tirando a oportunidade para que os alunos do quinto ano, do sexto ano, possam exercer também a prática médica. Porque onde tem o residente, ele chama para ele. E como ele não teve a oportunidade no quinto, no sexto ano, ele não vai perder a oportunidade como residente, o R1, o R2 e o R3. Vamos supor que se faça avaliação desse profissional, e aí essa avaliação foi insatisfatória. Qual o passo seguinte? O que faremos? Simplesmente vamos tomar a carteira de mérito desse profissional e prejudicar a sua família? Como é que vai ser a reabilitação desse profissional? Quem vai avaliar essas escolas médicas? Adianta a gente estar preocupado com a formação do profissional e as escolas continuarem sendo inauguradas em cada esquina, atendendo a interesses MIS? Vai adiantar alguma coisa? Também não. E quem é que vai dar o substrato ético a esse aluno? Só as escolas. Mas a gente precisa ter a disciplina para formar eticamente esse profissional no curso. Tem que constar na grade curricular, na minha avaliação. Em 2005, o Conselho Geral de Medicina de São Paulo resolveu fazer um exame para os sextonistas, para o formando em medicina. Então, o exame do QMS já tem sete edições, é feito de caráter voluntário para alunos do sexton de medicina, uma prova objetiva, uma avaliação cognitiva. E, importante, é uma prova básica, de conceitos básicos, imprecedíveis que o indivíduo tem que saber para poder atender bem a profissão, para atender bem os pacientes. É feito pela Fundação Carlos Chagas. E, nesse período, quase 5 mil formandos já participaram e nós tivemos um índice de reprovação de quase 50%, 47%. A reprovação, a gente considera, menos 60%. Nós temos a convicção, hoje, depois de sete anos, de que o indivíduo que faz essa prova e não acerta 60% das questões desta prova, que é uma prova simples, básica, ele não tem condições de atender as pessoas. Nós temos essa convicção, depois de todos esses anos de experiência. Como a prova é voluntária, vocês veem que o número de participantes vem diminuindo. Nós começamos com quase mil participantes, e terminamos, no ano passado, com 2011. 2011, com 418. E o índice de reprovação, naquela média, de 46%. Pode passar? Então, o exame demonstrou que tem um desempenho ruim em áreas básicas da medicina. Os participantes erram casos comuns da prática médica. Assim, erro de diagnóstico de pneumonia, de tratamento de diarreia em criança, diagnóstico de apendicite aguda, coisas que o médico tem que saber para poder atender. E a gente considera que a situação pode ser pior, porque, como o exame é voluntário, a gente considera, ou supõe, que aqueles mais preparados aqui foram fazer a prova. Então, repetindo a frase de um colega lá de São Paulo, esses médicos que nós estamos formando hoje, que, se nós tomarmos a prova, o exame do cremeço como base, seriam praticamente metade dos médicos, vão ficar 40 anos exercendo a medicina e onerando o sistema de saúde, fazendo uma medicina cara e não resolutiva. Quer dizer, nós temos que pensar também, não no desdobramento só no paciente individual, mas também o impacto social de estar formando pessoas com má qualificação. São pessoas que vão estar na ponta do sistema, não vão resolver o problema do paciente e vão custar muito caro. São médicos que não têm segurança para, na maioria das vezes, que a gente pode resolver aquilo no consultório com o paciente fazendo um exame físico, vão estar postergando as decisões que têm que ser tomadas com relação ao tratamento, solicitando exames, onerando o sistema, fazendo uma má medicina e uma medicina cara. A Ordem dos Advogados tomou essa iniciativa lá atrás, por quê? Viram que está sendo danoso para a profissão. Hoje, pouco menos de 20% são aprovados no exame da Ordem. E tem um movimento na Câmara para acabar com o exame. Olha que paradoxo. Nós estamos aqui querendo criar normas para a medicina e eles têm um grupo pequeno querendo acabar. O autor do projeto é um médico, o senador Tião Viana, que hoje é governador do Acre. Acho que realmente nós temos que debater essa questão, mas como é próprio da nossa profissão. vamos ter cuidado em fazer o diagnóstico e vamos ter mais cuidado ainda em aplicar a terapêutica. Porque o que me parece evidente é a distorção da proliferação de cursos de medicina nos grandes centros. Porque, como tem mais gente, cria mais cursos. Como tem mais cursos, mais gente entra para a medicina. Então, aí é que é preciso fazer exatamente antes de aprovar o exame de proficiência, ou melhor, seria o exame de ordem, o equivalente da medicina, nós temos que ver o que está acontecendo com os cursos de medicina. O que nós podemos fazer para que esses cursos sejam eficientes. No próximo bloco, as alternativas ao projeto de lei, um teste final ou vários exames ao longo do curso de medicina. A gente volta já.